Galerinha, a Pétala foi uma participante que surpreendeu muito em A Fazenda 14 Surpreendeu negativamente, viu? Ela sempre se mostrou uma pessoa espirituosa e equilibrada nas redes sociais Só que essa doçura sumiu durante o reality Há um ano atrás, Lívia Andrade tentou abrir os olhos do público Em uma entrevista para o Léo Dias, no Metrópolis Só que ela foi muito criticada Realmente, a história de uma mãe que diz que não ganha pensão Que não tem um teto para morar É complicado, a gente pega as dores Eu entendo vocês, é por isso que eu não tenho raiva de vocês Eu não tenho problema com o ataque das pessoas O meu problema é com quem gera o ódio das pessoas É em quem provoca o ataque das pessoas Porque as pessoas acreditam, tá ali a história Ela ali, né, no papel de vítima, contando Ele não ajuda meus filhos, não me ajuda, não tem onde morar Eu moro na casa dos meus pais, eu tenho medo É, realmente a gente acredita Até eu acreditaria, até eu acreditaria Mas a história não é essa A história é que sim, recebe pensão Sempre recebeu pensão Inclusive, recebeu a pensão mesmo estando com ele Ah, é? É, então, pois é, acho estranho, né? Também achei Enfim, nunca deixou de receber pensão Inclusive, ela tinha plano de saúde Ela tinha plano de saúde internacional E, no entanto, disse que foi para os Estados Unidos Ter o filho por um benefício lá Ou seja... A Pétala apareceu nas redes sociais na mesma época Para se defender e pedir que a Lívia Andrade Deixasse ela e a família em paz Não para de defender ele Você está usando a minha família de novo para me atingir E fala de mim Lívia, você não tem nada a ver com essa história Você não é minha ex, você não é pai dos meus filhos Me deixa em paz Pelo amor de tudo que tem de mais sagrado Me deixa em paz Bom, outra situação que não pode deixar passar em branco Foi um áudio vazado de uma conversa do Léo Dias com a Pétala Bafão, viu, galera? Eu não vou falar nada Eu vou deixar vocês escutando E que vocês tirem as próprias conclusões Beleza? O que a Lívia falou Foi uma história Que me chocou muito De que possivelmente seu pai teria te abusado Quando é pequena Jesus tem poder Sangue de Jesus Léo, está reprendo em nome de Jesus Meu pai é o melhor pai do mundo Eu, por toda a minha vida Eu vou dar a minha cara para defender ele Porque se tem um pecado Que meu pai não vai levar para o céu É esse Você repreende de novo Outra situação que me deixou intrigado É que a Pétala fosse uma barra Para ser vista como evangélica Mas em alguns momentos Ela esquece É, parece que ela perdeu o personagem por alguns segundos E olhando o comportamento da Pétala Hoje em A Fazenda Você acha que a Lívia Andrade tinha razão? Comenta aqui E deixa aquele like maroto Inscreva-se aqui no Cortezol E venha debater comigo casos como esse Agradeço a companhia de vocês E um forte abraço Para de defender ele Você está usando a minha família de novo Para me atingir Fala de mim Lívia, você não tem nada a ver com essa história Você não é minha ex Você não é pai dos meus filhos Me deixa em paz Pelo amor de tudo que tem de mais sagrado Me deixa em paz Check the mic and make sure it sound right, boys